Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Quando o Zezé começou essa live, ele fez o pronunciamento hoje, ele falou que ia ter uma surpresa. E olha só a surpresa que ele estava preparando para todo mundo, os presentes que estavam lá. E ele disse que Graciele também não sabia, que era uma surpresa para Graciele Lacerda. Olha só a surpresa que ele fez para ela depois do chá revelação, gente. A Graciele não sabe, mas já que a surpresa era para ser grande, a gente faz um serviço completo. E eu queria aproveitar e chamar aqui dois casais que fazem parte. Todos aqui fazem parte muito, mas muito importante nas nossas vidas. Mas essas quatro pessoas que estão aqui estiveram presentes na minha vida em momentos muito complicados, muito conturbados. E demonstraram para mim uma amizade muito pura, muito verdadeira. Eu queria, é surpresa para eles também, mas eu queria chamar no palco aqui para ficar do nosso lado, para ser a nossa testemunha neste momento, o Marco Ribeiro e a Thelma, o Júlio e a Márcia. Por favor, que vocês venham aqui. Aceitando ou não aceitando? Porque eles não sabiam, então. E ele ali, perante todos os presentes, ele casou-se com Graciele Lacerda, que eu vou mostrar depois desse vídeo aqui, tudo para vocês como foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí